Fala galera, beleza? Aqui é o Vini. Bom galera, hoje eu estou aqui no canal pra trazer pra vocês mais um vídeo e com vocês recebido pelo título. O vídeo de hoje são os 5 melhores conteúdos para o YouTube ou os 5 melhores, os 5 conteúdos mais pesquisados do YouTube, né? Então, pra começar aqui galera, antes que você saia desse vídeo só pelo primeiro vídeo que eu vou falar sobre o React, fica tranquilo que não vai ser sobre só um tipo de canal você tem canal de game, voga, não sei tudo, esse vai ser um vídeo para todo o público, todo o YouTube, beleza? Então vocês podem assistir, assistam esse vídeo até o final, deixa o seu like, compartilha o vídeo vamos tentar bater nesse vídeo aqui, 20 likes, beleza? Então bora começar aqui a nossa vida Beleza galera? Para o primeiro vídeo mais pesquisado do YouTube ou o vídeo mais popular do YouTube está em aqui, em quinto lugar, o React, beleza galera? React, pelas minhas pesquisas, é um dos vídeos mais procurados no YouTube mais pesquisados no YouTube é o React, beleza? Então, para quem não sabe como é que funciona um React, cara ou, não, vou explicar aqui que é assim, tá? É, você grava a sua reação reagindo a uma música, alguma coisa assim tá? Eu vou estar deixando aí a descrição um React qualquer aí, já ouviu e, beleza, eu vou deixar o meu React Bora aqui para o próximo conteúdo O segundo conteúdo mais pesquisado no YouTube é Clash Royale, galera Agora, em relação aos gamers que eram atual canal de game jogue Clash Royale dê dicas de Clash Royale como fazer decks, como criar torneios como ganhar partidas, melhores estratégias e tudo mais Clash Royale, se você souber fazer um vídeo de fazer um vídeo bom Como eu estava falando se você souber fazer um vídeo de Clash Royale bem, um bom vídeo, um bem editado você vai conseguir muitos likes muitas visualizações que esse é o objetivo de todo o YouTuber, né, galera? ou, ah, YouTuber esse é o objetivo nosso pra, deixa eu ver aqui acho que é o terceiro conteúdo, cara estamos aqui o terceiro conteúdo mais pesquisado do YouTube, cara é os conteúdos de tutoriais você pode fazer tantos tutoriais de games como eu já falei de Clash Royale ou você pode estar fazendo os tutoriais de... deixa eu ver aqui você pode estar fazendo tutoriais de... é... você que é menina pode fazer um tutorial de maquiagem pode fazer um tutorial de cabelo você que é menino pode fazer um tutorial de, sei lá pode fazer, ah, qualquer coisa não sei não sei como editar um vídeo pode fazer um tutorial de como fazer uma moeba pode fazer um tutorial de como fazer, sei lá o que você quiser faz um tutorial e as pessoas, tipo assim um tutorial mas antes de fazer o tutorial é essencial que você pesquise uma coisa que as pessoas um ou poucas pessoas sabem e muitas pessoas querem saber fazer, entendeu? porque aí eles vão pesquisar vão achar seu vídeo e você vai conseguir mas isso não depende só deles, tá? você também tem que compartilhar o seu vídeo, beleza? e aqui pra nossa... quarta... nosso quarto conteúdo mais procurado do YouTube é as receitas de comida culinária receitas, galera você que quer montar um canal mais, sei lá diferente, né? porque não existe muitos canais assim, de fama muitos canais de cozinha de... sei lá de... façam receitas difíceis não façam receitas fáceis e com poucos ingredientes poucas coisas assim, entendeu? é um dos conteúdos que dá mais likes e visualizações se você souber fazer o vídeo ficar bem editadinho mesmo tá? é... você vai conseguir muitos likes e muitas visualizações né, galera? então pro nosso último conteúdo mais pesquisado aqui do canal aqui no canal o último conteúdo mais pesquisado do YouTube né, galera? vocês já não tem jovem que escutar eu falar YouTube são as tags né, galera? as tags são conteúdos muito procurados porque tipo, a galera gosta de ver tag tipo, o tag isso ou aquilo tag é... tem na minha boca tag deixa eu ver o que mais é... é... aquela tag lá é... ah, várias tags você pesquisa a tag que tá bombando no momento faz a sua tag do seu jeito essencial é você fazer do seu jeito tá? não tendo copiar os outros não porque não vai dar certo não vai sair igual então é melhor você fazer do seu jeito do jeito que você quiser fazer do seu modo entendeu? então não copie os outros faça do seu jeito beleza? se você fazer do seu jeito vai ficar tudo mais fácil e melhor então galera esse foi o vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal vai entra aí no canal e vê os outros vídeos beleza? que eu sei que vocês vão gostar demais do céu muito bom galera eu fico olhando pra cá ó por quê se eu fico olhando pra cá é porque eu fico me vendo e mexendo tá? não é isso não eu tenho que olhar pra câmera mas beleza tá? like se inscreve no canal compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos youtubers e não youtubers para eles ficarem sabendo e compartilharem com os amigos deles e beleza deixa o seu like se inscreve falou valeu e fui eu ia já cancelando o vídeo aqui e esquecendo de falar com vocês um editor bom pra mim recomendar pra vocês aqui tipo um bom editor é o KineMaster tá? vai tá aí na descrição ou então você pesquisa ele no Google Play ele é grátis até pra você poder editar seus vídeos se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo separado dos 5 melhores ou 3 melhores editores para você poder editar seus vídeos beleza? então deixa o seu like falou valeu e agora sim eu fui e aí